Olá a todos, bem-vindos à vossa leitura para dezembro de 2019. Boas festas a todos, Feliz Natal e espero que divirtam-se e acabem o ano em grande. Para dar de volta a vocês, porque o vosso apoio é muito importante para mim, gostarem dos vídeos, compartilharem, comentarem. Obrigada a todos desde já. E tem aqui um novo tarot que eu estou a sortear, por isso se quiserem entrar no sorteio, só têm que comentar. Este tarot é o El Quí Oráculo, ok? Os vencedores dos baralhos anteriores, estou a anunciar agora e vai aparecer aqui o vosso nome. Se é um de vocês, está aqui e muitos parabéns para quem ganhou. Então, se não ganharam, têm a oportunidade de ganhar outros baralhos, não é? Aqui no meu canal eu tento sempre dar todos os meses. Para leituras pessoais, está tudo no meu site. Tenham lá a tradução em português, se carregarem na bandeira. Também os preços em cima, ao pé do carrinho, podem mudar para o vosso país e aparecer na vossa moeda. Para verem os preços e também as leituras que eu ofereço de 2020, amor e carreira, ou só amor ou carreira. Tenho várias leituras também de perguntas no amor, de perguntas na carreira. Triângulo amoroso, como ela ou ela se sente por vocês e atrair o amor, atrair o ex. Está lá tudo, ok? E se quiserem me contactar por e-mail, também podem. Na descrição abaixo deste vídeo, têm lá como me contactar e o meu e-mail. E todos os links que precisam, ok? Tenho também roupas feitas por mim, não é? No site da Teespring, que está aí. Até aparecem embaixo dos meus vídeos logo as roupas da Goddess, que é deusa, não é? Para as minhas deusas. Se têm agora promoção, 20% de desconto, se puserem o código de promoção, Goddess 20, ok? Goddess 20, tem para os telefones, várias cores e este que é o meu favorito também. Know your power é saibam o vosso poder. Saibam que são poderosas e poderosos, ok? Este é um dos meus favoritos e tem vários t-shirts, tem também leggings. Por isso, podem vir lá e espero que gostem da vossa leitura também, não é? Acabar o ano em grande. Vamos então começar com o vosso signo e a vossa leitura para dezembro. Olá, torcinho de leão. Leão, sol, lua, ascendente e Vênus. Dezembro. Ok, aquele que espera ou aquela que espera esperar com determinação e paciência. Aquela que tem calma, que sabe estar quieta e parada ou parado, ok? Há aqui as coisas a pararem, alguém a estagnar, a situação. Também vocês terem que parar aqui, parar para pensar, parar para... E ter mais paciência aqui e esperar. Aquela que sonha. Fantasia, é bom às vezes sonhar, ok? Até... As coisas que nós criamos na nossa vida começam na nossa mente, ok? Por isso, criarem aquilo que querem na vossa mente e visualizarem e sonharem com aquilo que querem É o primeiro passo para atraírem ou para começarem... Só têm que ter paciência. E está a dizer para fazerem isso. Vocês estão nesta energia do sonho, de sonharem e fantasia até. Energia para escaparem aqui. Talvez terem que esperar, por isso estão-se a ocupar com aquilo que está a dizer para ocuparem, para sonharem. Ou podem estar a lidar com alguém que é assim, que vive assim no mundo da fantasia, ou que está sempre a sonhar, ok? Que faz meditação. Isto é meditação também aqui, pararem, calarem a mente e sonharem, começarem a manifestar com aquilo que querem Criando na vossa mente, não é? Começa aí. Uau! O sol. O vosso elemento aqui já. A lua e o sol. No passado tem a lua. Tem aqui a escuridão, a confusão. Alguns de vocês. A fantasia, ok? Viver, sonhar e agora realizar com o sol. Vão realizar. Sonharam, realizaram. Mas vocês têm passado algum tipo de confusos, têm estado confusos sobre uma situação. Vão ver. Vão ter clarificação aqui. Vão ver a luz. Igualzinho aqui ao do inglês. Alguns de vocês estão a lidar com o signo de este sagitário. E isto é tempo divino. Ter paciência porque tudo acontece a tempo divino. Verem os resultados. Vão ver os resultados em tempo divino. Na vossa mente parece que ou acabaram aqui uma relação ou estão a pensar por um fim ou uma situação. Ok? Rei de espada, gêmeos, libra, aquário. Alguns de vocês estão à espera que esta pessoa vos contacte. Que diga a verdade. Porque está-vos a deixar inseguros ou inseguras. Se vão realmente... Alguns de vocês não acabaram uma relação. Tenham a falta de compromisso, de estabilidade. Têm que ser diretos. Uau. De repente as coisas vão mesmo mudar para vocês. Vão mesmo mudar. Alguns de vocês vão descobrir que esta pessoa já é comprometida. Ok? E outros de vocês vão de repente saírem de serem solteiros. Tenham cuidado nas vossas finanças. Ok? Há aqui uma mudança. Que pode trazer gastos. Gastos. E de repente vocês terem que pagar algo assim de repente. Talvez tenha... Em relação a uma casa. Ou em relação à vossa estabilidade. Ok? Há aqui uma mudança. E o 9 de hoje. Em termos de financeiros. É não estarem estável assim. É estarem... Terem suficiente e mais. E aqui pode ser que vão gastar ou de repente muito. Vem o Natal, não é? Tenham cuidado com os gastos. Porque têm que ter suficiente para a vossa renda. As outras responsabilidades aqui. Pode aparecer algo inesperado. Uma conta inesperada. Tenham... Guardem o dinheiro. Tenham... Tenham aqui um 3 de espadas. Alguém aqui está a sentir-se numa prisão mental. Porque não consegue... Não consegue falar a verdade. Ok? Ou... Você já anda a pensar aqui há muito tempo. Já tem ideia daquilo que esta pessoa faz. Ok? Já tem ideia... Do que está errado nesta relação. E está na hora de descobrirem a verdade. E de terem que ser frontais. E terem que... Serem honestos aqui. Pode ter a ver... O triângulo amoroso pode envolver um signo de ar. Gêmeos de Libra Aquário. Outro Leão. Empratriz. Libra. Sagitário. Peixe ou Câncer. Por isso alguém já tem andado a esconder aqui... Há muito tempo. Tem andado a esconder... Esconder vocês. Esconder a vossa relação. Ou esconder... À espera de tempo perfeito. À espera de tempo certo. Três de espadas nas vossas emoções. Leão. Dezembro. São vocês aqui. Pode ser um triângulo amoroso com Ares ou Leão. E eu vejo que há aqui... Alguém a tentar dominar vocês de uma maneira controladora. Ou vocês tentarem dominar a outra pessoa. E acabarem por magoar um ao outro. Ou magoarem esta pessoa. Ou magoarem-se. Porquê? Tanto quererem dominar. Tanto quererem controlar. E vejo que alguns de vocês vão definitivamente descobrirem um triângulo amoroso. Não é? Alguns de vocês... Há aqui uma situação no trabalho. Ok? Têm que... De repente as coisas podem mudar. Menos horas. Ver menos a situação financeira ou até do trabalho. Ficar um pouco instável de repente. Mas eu vejo que de repente há aqui também uma situação. Alguém está... Por isso tem que ver a verdade da situação. Em vez de se iludirem aqui com alguém. Porque parece que... De repente vão ver... Terem que encarar a verdade. Não é? Não é? Ou vocês terem que fazer a decisão entre duas pessoas. Um cingo de Gêmeos de Libra Aquário. Ou um cingo de Fogo. Leão Sagitário de Aris. Como vocês. Terem que fazer a decisão. Reduzir aqui... As opções. Alguns de vocês não acreditam que a pessoa é dessa maneira. Ou... Não estão a ver. Não estão a ver. A verdade. A verdade. Alguém de vocês. O sol está aqui a representar. Vocês verem... Mesmo... Serem iluminados. Ok? Com a verdade. E terem que estar aqui de cara a cara com essa verdade. Ou com a pessoa. Para verem bem nos olhos desta pessoa. Aquilo que realmente... Aquilo que realmente se passa. Ok? E deixarem de estar num impasse aqui. Se ficam ou vão. A nível de trabalho. Vocês têm que começar a abrir... A... A vossa... A vossa procura no trabalho. Procurarem aquilo... Como procuram no trabalho. Talvez na internet. Ou algo assim. Procurar outro... Ter outra opção. Ok? Ter outra opção. No trabalho. Imperatriz revertida. Para Leão. Dezembro. Sete espadas. Alguém aqui... Que traiu. Não queria dar a segunda chance. Por causa desta traição. Na fundação está aqui... Alguém inseguro. No futuro. E a paciência. Porquê que está aqui a paciência? Porquê que Leão tem que ter paciência? Para ver... Os resultados. Porque vai haver um novo amor. Um novo início no vosso amor. É por isso que vocês têm que ter paciência. Ou vem um novo amor... Ou vem aqui um novo início. Se vocês foram quem traíram a pessoa... De momento a pessoa não está a dar a segunda chance. Não está a perdoar a traição. Ok? Ainda está magoada. Ou até vocês sentirem-se magoados. Mas vai haver aqui um novo início no amor. Depois de... Depois de... Uma mudança. Aqui alguém está a passar por uma mudança na vida. Uma perda de um emprego. Ou realizar aqui que alguém já é comprometido. Ok? E ter que... Ter paciência e encontrar um novo amor... Alguns de vocês vão descobrir algumas mensagens desta pessoa. Que anda a mandar mensagens a outra mulher. Mas vocês têm que fazer a decisão final com quem é que vão estar... Quem é que vão sair de solteiros. Mas tem aqui duas opções. Terra e água. Ou fogo e ar. Se uma situação acabar de repente. Eu vejo outra porta a abrir-se para vocês. Vocês têm outra opção. Seja alguém novo. Ou... Alguém que vocês já estavam à espera de há muito tempo. Que é praticamente novo. Talvez vocês só... Só falavam por mensagens. Ouviram-se uma vez ou duas. Leão. Conclusão. Que é esta torre para Leão? Ou em Dezembro. Competição aqui com o signo de câncer. Ok? Pode ser... Que vocês tenham aqui uma briga com alguém de signo de câncer. Ou terem que se mudar de repente. Mudarem de direção. Saírem... Aqui mudarem de carro. Alguns de vocês é o vosso carro. A deixar de funcionar. Terem que mudar de carro. Ah... Vejo que podem estar a relacionar com alguém que tem mais pretendentes. Terem mais pretendentes. Vejo que isto foi uma noite só. Alguns de vocês. E depois estagnou. Ou a vossa intimidade vai estagnar. Ok? Vocês têm a intenção de agir... Mas têm bastante interferência de outras pessoas. Podem ver aqui filhos. Ok? Dois filhos. Alguém com dois filhos. Pode ser interferência dos filhos ou do filho. Ou da filha. Yeah. Vejo que alguém quer retornar. Libra. Ou alguém que vocês têm estado separados. Houve aqui uma separação. A rainha de espada. Gêmeos. Libra. Aquário. Mas isto é comunicação. Saber a verdade. Alguém que não está a dizer a verdade. Porquê que vos deixou. Vocês terem que saber a verdade. Para fazerem aqui a vossa decisão. Alguns de vocês é terem que ouvir a verdade. Ou alguém precisa de ouvir a verdade. Do porquê. Do porquê da separação. Porque há arrependimento. Alguém está a ter saudades de vossas. Ou vocês estão aqui a fantasiar. A pensar nesta pessoa. E algum. Tem algum remorso. Alguma culpa aqui. Sentimento de. Leite derramado aqui. Terem pena de. Daquilo que aconteceu. Porque há aqui uma grande mudança. E algo que vocês. Talvez investiram. Alguns de vocês. Alguém investiu. Noutra pessoa. E perdeu. E agora quer-vos de volta. Este é um rei de espadas. Este rei de espadas. Leão. Em dezembro. Não sabe. Como comunicar com vocês. Eu vejo que vocês não. Não sabem como dar um passo em frente. E resolverem a situação. Leão. Dezembro. Estão a pensar. Mas não agem. Não há ação aqui. Não tomam iniciativa. De resolverem este conflito. E vejo que há uma mudança. Que vos vai fazer acordar. Ou esta pessoa vai acordar. Para querer. Recuperar tempo perdido. Alguém quer recuperar tempo perdido. Alguém quer recuperar alguém que perdeu. A força. O paz d'água. Uma nova pessoa. Alguns de vocês têm uma nova pessoa aqui. E é isso que vai. Criar uma reação. Num vosso ex. Ok. Para outros de vocês. Esta pessoa nova. Tem já. Vão descobrir que. Tem já mulher. Ou. Tem mulher e filhos. Ok. Que já é comprometido. Isto vem de surpresa. E vem trazer aqui. Grandes mudanças. Também. A nível. You know. Pode acabar rapidamente. Ser uma paixão curta. Ok. E acabar rápido. Estouro virgem capricórnio. Está a dizer para fazer tempo. Para passarem tempo com as pessoas à vossa volta. Obviamente vêm o Natal. As festas. E. Os obstáculos. Tentar lidar com os obstáculos. De uma maneira. Compreensiva. E bondosa. Ok. Porque pode haver obstáculos. Obstáculos na situação financeira. Ou no trabalho. Tenham paciência. Outra vez. Considerar tudo muito bem antes de agir. Pois alguns de vocês não querem ver a verdade. Estão. Querem mais sonhar do que enfrentar a verdade da situação. Ok. E o universo vai-vos chocar. Porque isto é o universo a chocar. Porque está farto de vocês estarem a pôr os problemas debaixo do tapete. Ok. Porque não conseguem fazer a decisão. Que precisam de fazer. Alguns de vocês é uma mudança de trabalho. Porque isto não está a pagar. E irem atrás de outro início da carreira. Ok. Noutra área. Alguns de vocês estão na área de lei. Legal. Vocês estão a perder aqui o controle de uma situação. Estar-vos a magoar. Ok. Têm que ser fortes. Dominar aqui. E serem. Alguns de vocês até perdoar alguém. Ok. Que vos magoou. Para poderem andar em frente. Para poderem andar em frente. Com alguém novo. Para se libertarem. Ainda não conheceram. Porque os que já conheceram alguém novo. Esta pessoa pode ter. De repente vocês podem ver. Ah. Já não é comprometida. E desaparece. Estou a ver que desaparece. O início acaba. Mas outros de vocês que estão a ultrapassar uma dor aqui. Uma situação. Que precisam de perdoar para seguir em frente. Ok. E vejo que têm aqui um novo amor em breve a vir. Têm que também começar a manifestar esta pessoa. E terem paciência. Faz bem estar. Às vezes faz bem estar. Estar inquietos. Têm que ter calma. Porque alguém vos vai. Trazer aqui. Vocês têm temperamento. Leão é fogo. São. Têm. Temperamento. E eu vejo que é aqui no trabalho. E sobre a vossa. A vossa. Independência. Ok. Alguém quer que vocês façam mais horas por menos dinheiro. Ou alguém quer vos cortar as horas. Ou até terminar aqui. Pensar em vocês. Acabou. Já não quer mais esta situação. Algumas de vocês também deixaram de querer investir numa relação que não dá fruto. Está a dizer para terem paciência. Ok. Amor incondicional. Voltarem a ser amor incondicional aqui. Voltarem ao vosso amor incondicional. De vocês próprios. Ok. Amarem-se a vocês próprios. Mas eu vejo aqui. Paciência por este novo início. Na vossa. No amor. Têm que ter paciência. Vou ver aqui as ameiras. Tirar o baralho. Leão. Um homem maduro do passado. Quero uma relação aberta. Ok. Não está a dar o compromisso que quer. Vocês vão fartar. Porque vão... Esta pessoa não tem só uma opção. É por isso. Quero uma relação aberta. Curtejar. Alguém aqui a vos curtejar. Mas vocês a darem o ombro frio. Por isso tem que ser... Tem que se abrir para... Um novo amor. E alguns de vocês vão conhecer... Vão ter um novo trabalho. Ou vão conhecer alguém pelo vosso trabalho. Alguns de vocês é um novo emprego. Um novo trabalho. E este novo amor aqui... Para o leão. Uma paixão. Uma mulher loira. Com um homem de... Que vem de uma terra de mais fria. Ok. Ou vocês estão a libertar aqui este leão. Gêmeos de Libra Aquário. Libertarem este karma. Veja. Alguns têm esta relação à distância. Mas há portas a abrirem-se... Para uma nova paixão. Ok. Mas o passado. Está aqui um foco no passado. Que quer uma relação aberta. Por isso... Alguns de vocês têm que dar o ombro frio ao vosso passado. E tentarem aqui com alguém novo. Ok. Paciência. Que alguém melhor irá surgir. Desde que ainda não tenham conhecido. Porque já conheceram alguém novo. Esta pessoa tem uma relação aberta. Ainda está envolvida com o passado. Mas se ainda vão conhecer agora em dezembro. Esta é uma nova paixão. Vai-vos fazer libertar também este gelo aqui. Esta frieza perante o amor. Ou esta frieza que alguém vos fez sentir. Ok. Esta dor que alguém vos fez passar. Leão, espero que ajude. Está tudo bom? Fiquem bem. Tchau, tchau.